Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um vídeo que eu preparei para vocês sobre moedas americanas. E sabe por quê? Porque é as moedas mais colecionadas depois das moedas brasileiras aqui no Brasil. Por quê? Porque é daí que vem as maiores perguntas sobre moedas, são sobre moedas americanas. Então eu trouxe aqui algumas moedas, desde 1 cent até 1 dólar, para vocês entenderem direitinho como é as moedas americanas. E uma das perguntas mais frequentes, 99% das perguntas, a pessoa que tem a moeda nos Estados Unidos quer saber quanto ela vale. Primeiro passo, a moeda internacional, ela tem um valor lá no país dela e outro valor no Brasil. Isso aí muda de acordo com cada estado do Brasil. E um detalhe fundamental, preste bem atenção no que eu vou falar. As moedas brasileiras, só existe no momento, aqui no Brasil, uma casa de moeda, que é do Rio de Janeiro. Então, a moeda de 1 real de 1999, 3 milhões e alguma coisa. Aí você dá o valor. Agora a moeda americana é diferente, que lá tem mais casa da moeda. Por exemplo, vocês devem procurar na moeda, letras, aqui, deixa eu ver aqui, letra P, letra P, Filadélfia. Então tem a letra D, que é de Denver, e a letra S de San Francisco. São moedas até 2019. A partir de 2020 também tem moedas com a letra W. Então agora são quatro casas de moeda, W de Western Point. E tem as moedas sem letra, que também são da Filadélfia. Então eu vejo as pessoas lá perguntando, você tem a moeda de um centavo lá? Ah, professor, eu tenho a moeda de um centavo. Os Estados Unidos, quanto vale? Poxa, você não está fazendo pergunta nenhuma. Para começar, você não falou de que ano ganha a moeda, e você não falou de qual casa da moeda ela é, qual letra. Só aí que dá para ver. Então não basta só querer saber, tem que saber fazer a pergunta. Outra pergunta também em relação às moedas de um centavo, que cada uma tem uma face diferente. As primeiras eram assim, desse jeito. Depois veio com o memorial Lincoln, e agora com o escudo. Isso não muda o valor da moeda. Aqui muda o valor da moeda, a quantidade de cunhagem dela dentro de cada casa da moeda. E essas aqui são diferenciadas por quê? Porque essas aqui são comemorativas do bicentenário de Abraham Lincoln. Todas essas moedas vêm assim, com o Lincoln. No anverso. Esse aqui o reverso veio quatro, mas de dois mil e nove comemorativas do bicentenário de Abraham Lincoln. Então temos a moeda de one cent, que é um centavo. Five cent, que é cinco centavos. One dime, que é de dez centavos. Quarter dollar, que é vinte e cinco centavos. Half dollar, que é cinquenta centavos. É a única de prata que eu tenho aqui, do John Kennedy. De 1964. E as moedas de um dólar, que tem várias modalidades. Tem aqui de bronze e alumínio, essa moeda que linda, né? Da Estátua da Liberdade. Que o seu primeiro presidente, George Washington, né? Aqui, a inscrição é no bordo. Se dá pra ver. 2007. Filadélfia, mais de 2007. Da Filadélfia. E tem os patrocones americanos, né? Eisenhower, da Águia, né? Ó, essa aqui sem letra, né? Da Filadélfia. Essa aqui é letra D. Ó lá, de Denver, tá? Moeda do sino. Da do bicentenário de independência dos Estados Unidos, que foi no dia 4 de julho de 1776. Pra aproximar aqui, tem umas moedas comemorativas, né? Que lá fizeram 50 moedas de 50 parques americanos e 50 moedas dos 50 estados americanos. Aqui, ó, de Indianápolis. Quem gosta de automobilismo, ó. Carrinho da Penske, das 500 milhas de Indianápolis. Estátua da Liberdade. Aqui é a Challenger, né? Aqui é a conquista do Homem à Lua. Então, são moedas lindíssimas, tá? Aqui é do bicentenário do Abraham Lincoln. Aqui pegou melhor, tá vendo? São as 4 moedas comemorativas de Abraham Lincoln, 2009. Então, o que confunde muita gente, que às vezes as pessoas não têm conhecimento, às vezes fala de uma moeda. Por exemplo, em 1894, teve uma moeda de 10 centavos chamada S. Baderdaim. Só que a única valiosa é a letra S, de São Francisco, que teve apenas 24 unidades. Existem 9 moedas catalogadas e 15 perdidas a serem encontradas. Essa moeda foi vendida por 1.997.500 dólares. Você vê que não é todas, é com a letra S. Naquela época também tinha a casa moeda de Nova Orleans, com a letra O. Então, não tem valor essa moeda, é valor normal. Então, teve 3 moedas do início do século passado, chamadas Big Three. The Big Three é essa Baderdaim de 1894 S, um dólar de 1804, e a Libet Hair, de 5 centavos, de 1913. Ela vem 5 cêntimos em algoritmos romanos. Foi encontrada até hoje apenas 5 peças. Foi vendida em 2010 por 3,7 milhões de dólares. Outra moeda que confunde bastante é essa aqui, de One Center, de 1943. Preste atenção que eu vou explicar a verdade sobre a moeda valiosa e a que não é valiosa. Para começar em 1943, nessa versão aqui, teve duas cores de moeda de 1943. Uma que saiu normal, que era de zinco, com aço, que é normal de 43, dessa cor são normais, não tem valor. E essa, em bronze, que não era para sair, saiu. Por que que saiu? Algumas placas de bronze, da época de 1942, entraram no processo de produção, escapuliram algumas. Então é essa moeda de 1943, de bronze, mas com a letra S, S. Essa que é a moeda valiosa, que foi vendida por 499 mil dólares, meio milhão de dólares. É chamada S Lincoln de 1943. Aí tem outra Lincoln dessa, tá? De One Center, de 1955. A Double Dye Pen, que é a batida dupla perfeita de 1955. E a cor dela, é mais avermelhada, tá? Mais avermelhada. Vê se aqui, é mais avermelhada essa aqui, ó. Ó, tá vendo? Ela tem esse fundo meio avermelhado, a de 1900. Mas infelizmente, eu tenho ela, mas a minha infelizmente não é, a dobra da EPEM, a minha não é batida dupla. Vou mostrar como é que é a batida dupla. Então olha aqui, ó, 1955 batida dupla, viu? A minha não é. Tá vendo aqui, ó, a minha, 1955 mais minha não é batida dupla. Essa moeda foi vendida por 114 mil dólares. Agora tem uma outra moeda, essa aqui, ó. Chamada de S Prof. Washington Quarter. É uma moeda de baixo relevo. Deixa eu puxar aqui, essas moedas, elas são, ó, de alto relevo. Alto relevo. Mas saiu uma de 1970 com baixo relevo. Então a palavra aqui, ó, United States of America, aqui, ó, quarter dollar, tá em baixo relevo. Vou mostrar a vocês. Vou ver aqui, ó, a palavra aqui embaixo, tá em baixo relevo. Aqui a palavra dólar, embaixo também, ele tá alto relevo, ele tá em baixo relevo. Aqui dá pra ver melhor, até a palavra menor aqui, tá em baixo relevo. Embaixo relevo. E plurizobus uno, palavra américa aqui. Então essa é uma moeda de 35 mil dólares. E por último, aqui temos a, ali com cento de 1992, closer eye pen, tá, reverso e invertido, que vale 20 mil dólares, a moeda de 1992. Tá, de 43 que vale, assim, ó, de bronze com S, de São Francisco. Então se você tem uma moeda americana, que você tem certeza que ela é super valiosa, você tem que certificar ela, como? Ou levar num consulado americano, alguma empresa que trabalha pros Estados Unidos da América. pra fazer a certificação da moeda. Então as novas moedas de 1 cent, 1 cent vem assim, ó. Com esse escudo aqui, são tudo flor de cunho. Então eu espero que todos tenham gostado. Ali tá um bolo de moedas americanas, de 1 cent, 1 dime, e da águia, 5 cent. Aqui também eu deixei catalogado a consulação de moedas dos parques, tá, dos estados americanos, são muitas moedas. Tudo isso aqui é quarter dólar. Ok? Não dá pra mostrar uma por uma, senão vai ficar complicado. Separei umas poucas aqui só pra mostrar a vocês. Então, entendeu? Não tem como dar valor preciso de uma moeda americana, que tudo é feito em dólar, e o dólar a cada dia oscila, sobe, desce, depende de cada local também. E mesmo que você tenha um valor aproximado, vai depender da demanda, de quem quer comprar realmente uma moeda de dólar aqui no Brasil. Então, espero que todos tenham gostado. Obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus aí. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.